Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Mega Man X, comando de mission. Então a gente derrotou aí o rinoceronte, e agora acho que a gente vai ir para o próximo capítulo, retornando com a Nana e o pessoal que estava preso, e depois de ver aí que o herói Steel Máximo morreu. Esse é o professor Gaudili, poderíamos realmente usá-lo para o nosso lado. Nana, por favor. Sim. Esse senhor? Professor Gaudili era a figura central e líder de pesquisa da Força de Pesquisa do Força de Metal aqui na cidade de Gigi. Ele é um renomado especialista no complexo de teoria de energia. E também é um engenheiro completo. Onde ele está? Quando o exército da rebelião causou a revolução, ele se retirou para a segurança do seu laboratório. Desde então ele se recusou a qualquer tipo de contato com o exército e o governo. O que quer dizer que nós teremos que entrar no laboratório para altamente proteger do quanto a intrusos. Isso é verdade. Mas o professor poderia ajudar-nos a fortalecer também como ajudar com nossos preparativos para lutar com o exército da rebelião. Temos que chegar até o professor do nosso lado, antes que o exército da rebelião o faça. A conexão, o centro de envio de conexão foi restaurado. Você pode usar o centro de envio para enviar amigos, mecaneloides para coletar exame e itens. Para mais detalhes da explicação virtual, pode ver aí, tem Skyron, eu conectei o teleporte ao Skyron. Então é apenas me diga quando você quiser ir para lá. Que bom que temos Nana de volta. Ela é uma operadora muito talentosa. Pergunte a Nana se precisar usar o dispositivo teleporte. Pergunte a Nana se precisar usar o seu lugar. Ela é uma operadora muitoonal. Ela é uma operadora muito inteligente. Ela é uma operadora muito inteligente. E ainda não me diga quando você quiser pegar a cultura da rebelião. E ainda não me diga quando você quiser correr. Tchau, tchau. Laboratório de Gaudillie. Ah, vamos começar a próxima missão. Muitos perigos no laboratório, tome cuidado. Laboratório de Gaudillie Capítulo 4 Quem é você? Que negócio que você tem aqui? Tchau, tchau. 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 Ah, covardão. Ah, que legal, né? Quando fica mais rápido essa bosta, aí ele não me dá uma imagem. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Ah, a gente vai até dentro de uma batalha. Tchau, tchau. 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 Isso aí é uma reply de ninja. Eu pensei que ia ver alguém atrás de mim. Bem, quem é aquele ser? Tenho certeza que cuidaram daqueles guardas. Agora é hora para uma caçada de tesouros. Tchau. 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 Agora estou no medo. Tchau. 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 não Tchau, tchau. 3 3 4 5 5 5 5 5 6 5 E agora, mano. 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 E agora, mano.